A virada de ano sempre é motivo para a moda envolver o consumidor que gosta de se vestir bem. Pensando nisso, as vitrines das lojas entraram no clima desde o início do mês de dezembro. Muitos ainda procuram usar a roupa pensando na sorte que vai alcançar, a famosa superstição. Geralmente eu escolho as cores mais vibrantes, como laranja, ou cores que significam algo como verde, esperança, branco, paz, vermelho, amor. Usa a roupa que a gente se sente bem, importante é isso. Escolher o look de fim de ano para esse Réveillon não vai ser nada difícil para as mulheres que gostam de atrair sorte de acordo com a roupa. Vão ter diversas opções para se sentir bem durante a virada de ano. Nessa loja o estoque foi todo renovado para deixar as mulheres mais belas. O verão é a estação que vem para combinar os novos modelitos. O branco da paz e o amarelo da fortuna ainda são bem tradicionais, mas as estampas é quem estão dominando. Você não vê somente o branco, só o vermelho, só o amarelo não. Você busca, tem muito colorido. Os vestidos longos ainda vestem bem a mulher. Seja lá qual for a ocasião, sempre tem um modelo adequado. Até as gordinhas vão encontrar o que vestir e ficar bem. Em casa, na balada ou na praia. As pessoas que querem se vestir bem, que querem estar na moda, elas vão sim usar o branco, o tradicional, o clássico. E as cores, amarelo, tangerina, o azul royal, tudo isso vai estar presente no nosso Réveillon. E para dar aquela combinação à roupa, um bom acessório faz a diferença. Nós podemos usar bem os maxicolares com estampa, que dá aquele look mais casual, mais praiano, para quem está na praia. Pedraria é usado também. As nossas pedras, principalmente com cores e grandes, elas são usadas nos vestidos longos, nos conjuntinhos.